O fator principal que desde o início nos colocou como necessária unificação e atuar unificado, independente das diferenças de qualidade de empresa, características de empresa de uma cidade, de uma região ou outra, o que tem em comum são os trabalhadores. Então, embora as empresas tenham perfis diferentes, seja em Campinas, seja em Osasco ou em qualquer outra cidade, o que tem em comum entre estas empresas e as pessoas que trabalham para elas é que tem o patrão e tem o trabalhador. E isso sempre foi o nosso norte em termos de unificação. A gente sempre pensou que o sistema capitalista unifica os patrões e que há uma necessidade imensa de unificar os trabalhadores. Olha, 20 anos de unificação e a gente resistir, nós começamos em cinco sindicatos e hoje estamos em dois, com políticas diferentes, significa um esforço muito grande, um convencimento muito grande de que juntos a gente é forte. Para muitas pessoas, para muitos sindicatos, isso é um lema, é uma fala, junta a gente é forte. Para nós foi uma filosofia, foi uma política. Então, quando um de nós fala, quando um de nós está em algum lugar, nós não estamos representando uma regional, nós estamos representando unificados. E isso é politicamente, assim, a nossa força, isso é politicamente, o nosso esforço é transformado em realidade. São tantos momentos, tantas ações que a gente fez junto, que foi construindo essa história e fortalecendo. Quando a Eurofarma estava se instalando aqui na região e a gente teve que construir um respeito da empresa, pela nossa forma de fazer política, porque eles vinham de outras localidades que os sindicatos eram bem pacíficos e até parceiros com eles. E a nossa ação, ela é pacífica e negociada, mas a gente não tem uma relação de primeiro com a empresa, depois com os trabalhadores, a gente tem uma relação primeiro com os trabalhadores e depois com as empresas. E a Eurofarma não entendia isso, a empresa Eurofarma não entendia a direção. Sei lá, tem uma Natura como exemplo, mas no ano de 2013 a gente fez várias paralisações da Anhanguera, na Anhanguera, na rodovia Anhanguera, ali próxima à Natura, que era para chamar a atenção da população, para chamar a atenção dos trabalhadores da Natura e teve um fato que a gente parou a Natura com a nossa ação ali. A empresa, os ônibus que conseguiram chegar, a empresa dispensou e a maioria dos ônibus não conseguiram chegar. E tudo isso só foi possível porque a gente estava unificado, porque se fosse uma regional sozinha, não conseguiriam. Unificado! Unificado!